Prepara 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 Era quase escravidão Mas ela não tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Ser da lavela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso agarrava-me também Eu me agarrava a ela Eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela disse E o que ela disse Que a gente se vê E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E aí E aí E aí E aí E aí E aí